Nesse vídeo nós vamos falar da importância de remover de sua base de e-mails cadastros que não reagem mais às suas mensagens. E por que isso é interessante? Existem dois aspectos principais. O mais importante é a reputação do seu envio. Se você tem e-mails que não reagem mais à sua mensagem, estes e-mails, muito provavelmente, não vão gerar leads, não vão gerar compras, não vão gerar um retorno de imagem ou de percepção, ou qualquer outro retorno em relação ao seu e-mail. Eles, há um certo tempo, não abrem mais a sua mensagem. Isso pesa negativamente na reputação que você tem ao enviar mensagens. Isso faz com que, ao longo do tempo, à medida que este volume de mensagens de cadastros que não reagem vai crescendo, isso faz com que os provedores comecem a limitar o acesso da caixa de entrada para os seus e-mails. Eventualmente, eles dizem, bom, se 60% dos cadastros nunca abrem os e-mails desse envio, desse domínio, ou dessa pessoa, eu vou parar de colocar na caixa de entrada, eu começo a dar menos importância a eles. Então, é interessante remover cadastros que já não geram retorno. Ademais, um cadastro que nunca abre seu e-mail, quando abrir, existe uma grande chance dele abrir apenas para marcar como um spam. Já que ele não lê há um ano, dois anos, Quando ele finalmente vê aquele e-mail, não, vou ver esse e-mail para sair dessa lista, talvez para marcar como spam, nem lembro mais o que é isso, porque faz muito tempo que ele não interage com a sua mensagem. A segunda questão é, bem ou mal, você provavelmente está pagando para aquele envio. Você está dentro da sua base, em vez de pagar, sei lá, 30 mil envios, dos quais 15 mil nunca abrem seu e-mail, você provavelmente vai ter um retorno de maior abertura, inclusive, pela melhoria da reputação, e menor custo, se mandar apenas para os 15 mil, que de vez em quando abrem aquele e-mail. E você pode fazer essa limpeza, então, que vai melhorar a sua reputação e talvez reduzir o seu custo, inclusive com uma ação de recuperação. Você pode mandar um e-mail específico, diferente, para aqueles que nunca mais abriram o seu e-mail, perguntando se ele quer continuar recebendo, se ele tem interesse, e isso pode gerar um resgate, que mesmo que seja de um pequeno percentual daqueles que nunca mais abriram, é exatamente o percentual que justamente mostra o interesse, e talvez até volte a interagir, volte a ler, porque saiu daquele e-mail, talvez, de uma ação de marketing ou de uma newsletter, e você mostrou um interesse, você mostrou uma ação específica com ele, olha, eu vejo que você não lê mais os e-mails, você gostaria de continuar recebendo, temos essas novidades, estamos trabalhando com esse formato agora, e isso pode gerar uma reação interessante, e fazer uma recuperação de um grupo de e-mails já perdido. E ao mesmo tempo, quem não retorna a isso, quem não sinaliza que quer continuar recebendo, ao ser excluído da sua base, você tem redução de custo, e melhoria da reputação da sua entrega.